Pode ir ligando pra 37820100, é o seu telefone do Plano 100 pra você que está querendo fugir do aluguel comprar o seu apartamento. Agora estou te trazendo mais uma oportunidade, dessa vez o Plano 100 em Pirituba. Pra você que não conhece a região, saiba que é muito bem localizada, porque você tem acesso às duas marginais, à Rodovia dos Bandeirantes, próxima à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, você também está próxima à Avenida Mutinga, também ao City América, e aqui você tem uma ótima oportunidade. A começar que os apartamentos serão entregues em março de 2001 e agosto de 2001. Isso é um apartamento de três dormitórios, com varanda, aliás, um projeto muito bonito, bem caprichado, com uma ou duas vagas de garagem. Agora, quando você faz a opção de comprar um apartamento como este, conhecendo o apartamento decorado no local, você com certeza já se vê morando, já vê a qualidade de vida que você vai ter pra oferecer pra sua família. Com o lazer que eles oferecem, churrasqueira, playground, um salão de festas e uma grande praça central. Agora, com a condição de preço que cabe no seu bolso, porque você vem diretamente no instante de vendas, vai sentar, vai negociar, vai bater um papo e você vai ver que você pode fazer o financiamento pela Caixa Econômica Federal usando o seu fundo de garantia. Agora, pra um apartamento de três dormitórios, como este que a gente está te trazendo, que é a Montana Gades, nessa região, aproveite porque eles estão com bônus de 4 mil reais pra algumas unidades. Então, um apartamento que estava saindo por 80 mil e 500 reais, que já é um preço ótimo, ele está saindo por apenas 76 mil e 500 reais. Mas este preço somente pra algumas unidades, não é pra perder, né? Porque com toda essa localização de fácil acesso pra diversos pontos, com um lazer como este, um apartamento será entregue agora pra março de 2001 e também agosto de 2001, é pra você não perder tempo, né? Não perca tempo mesmo, de segunda a segunda das 9h às 19h, a via do Anastácio 2409, esquina com a Avenida Mutinga, fica em Pirituba. Qualquer dúvida, ligue 3782-0100. O seu plano 100 de Pirituba é o Montana Gades, com bônus de 4 mil reais pra algumas unidades, você não encontra todo dia, né? É agora, não perca tempo.